Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, iniciamos agora o programa Radar, hoje dia 4 de julho de 2019, são 16 horas e 54 minutos de uma tarde fria e chuvosa aqui em São Paulo. Eu inicio o programa agradecendo a sua audiência, peço o seu like, compartilhe o vídeo, participe na área de comentários, porque aqui você é bem-vindo, por mais simples que seja a sua dúvida. Prezamos aqui por um espírito familiar, coletivo de comunidade, crescemos e aprendemos juntos. Ontem não teve radar, porque eu fui aluno do doutor Alexander Elder, psiquiatra russo radicado nos Estados Unidos, um dos primeiros livros que eu li na minha jornada de busca por conhecimento na Bolsa de Valores foi do doutor Elder, foi uma grande, grande, grande honra, revi amigos, alunos de diversas imersões da época da Expo Money, que eu fui palestrante, foi uma maravilha, uma dádiva poder estar nesse treinamento. E eu gostaria de mandar um abraço para o Thiago Ranalli e também para o Silvio Rossi. Nós tivemos uma pequena reunião após o treinamento, tivemos o prazer ali de conversarmos, uma galera jovem, muito inteligente, muitos ex-alunos meus e foi um dia histórico, ok? Pessoal, quem quiser ter contato comigo no período da manhã, basta entrar no site toptraders.com.br, coloca nome e e-mail, nós temos um robozinho, nosso robozinho é o Traderson, ele vai lá e coloca teu e-mail na nossa base, o Traderson, e aí você recebe cenário, comunicações em geral desde o dia seguinte. Hoje nós temos feriado da independência americana, 4 de julho, o dia do aniversário da minha saudosa mãe. E ontem houve um fechamento positivo, né? Como eu não fiz o radar ontem, eu vou estudar os ativos americanos ontem, a WZ naturalmente não funciona também porque é em Nova York, não? E o petróleo subiu bem também, assim como o ouro, então é um cenário bem maluco. Vamos começar os estudos pelas bolsas americanas? Vamos lá então. E eu não gravei o radar ontem, mas vejam nos meus comentários que eu apostei que o Brasil seria finalista da Copa América com o Peru, e eu falei que podia me cobrar. Então eu sou o profeta. Caros, vamos lá então. Vamos falar de bolsa americana. Dá o Jones aí na tela. DJI. O mercado americano marcou máxima histórica ontem, tanto em intraday quanto em fechamento, né? O mercado fechou aqui na máxima, né? A gente percebe que a máxima foi 26,966, e fechamento 26,966. Então, novo TH. Tem mais algum espaço para subir, não está tão distante de média. Lembrando que 26,907 foi rompido e acionou um pivô. Tem que ver se esse pivô é consistente. Amanhã tem Payroll. Estudando o S&P, eu sempre gosto de estudar o S&P futuro, gráfico contínuo, ou alguns chamam de perpétuo. Ambas as denominações estão corretas. Também teve um novo TH, né? E o futuro teve como esse mercado vira, né? A gente tem alguma cotação, mas você vê que de forma tímida, praticamente sem volume, vale o fechamento de ontem. O mercado americano vive o estado da arte, né? E aí, o índice Nasdaq Composite, Bolsa de Ações de Tecnologia. Nós temos o rompimento do 8,150. E finalmente, a Bolsa de Tecnologia acelerou. Nós tínhamos aqui um ponto importante, 8,176. 8,164 e fechou 8,170, quer dizer, novo TH também. Ok? Aí, pessoal, o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Ela tocou um ponto-chave que eu havia comentado. É uma LTA, ela foi, nos últimos 5 pregões, 1, 2, 3 vezes abaixo da LTA. O Kendall Jow tem engolfou o corpo do que tinha sido montado na terça. E eu acho que abre espaço para mais valorização, mesmo porque subiu hoje no Brasil, né? Então seria natural amanhã, salvo alguma coisa muito esdrúxula, subir lá também. E aí nós temos o Crude Oil WTI, o petróleo negociado em Nova York. Houve uma correção, a média segurou a onda. E aquela história, né? Se essas mínimas aqui forem perdidas nos 56, fatalmente, o WTI buscaria 54,80, que é o eixo do W. Caso contrário, a alta pode voltar aos holofotes. Observando o Brent, que é negociado em Londres, na ICE, a gente tem queda também, né? Então o ponto aqui seria o 62,10, né? Poderia trazer o petróleo a 60 dólares de novo. E eu ainda continuo entendendo que o eixo é um ponto decisivo, 6,6408, mais ou menos a região da média, para dar continuidade, uma vez vencida essa região, continuidade ao processo de valorização. Deixa eu ver se nós teremos algum ativo dentre os pedidos do YouTube que envolvam o Trading View, que aí eu já faço. Hoje não. Então vamos falar de criptomoedas direto, depois a gente parte para os outros estudos. Então temos aí o Bitcoin na tela, em dólares. O Bitcoin fez um movimento bastante ousado, que gerou uma compra com stop abaixo de 10,388. Em fechamento, você vê que não estopou, fez um martelo e subiu. Então acho que a tendência de alta imperando, correção na parte alta. Tem mais compradores que vendedores mesmo. E aí a seguir temos aí o Bitcoin Cash. Eu não compraria nenhum deles nesse momento, mas por exemplo, entra o Bitcoin, o Bitcoin Cash, compraria o Bitcoin. Agora sim, para quem faz uma compra mais ousada, stop abaixo, na minha opinião, de 380, 381 dólares. Aí por fim, não, por fim não, né? O Ethereum, depois o Litecoin. No caso do Ethereum, seria uma compra também ousada, está acima de média. Eu coloco o stop abaixo de 2,3 dólares, abaixo de 2,7,2, né? Que é o candle, o martelo aqui do dia 2 de julho. E aí depois temos o Litecoin. O stop estaria abaixo de 112, 110, 109, uma compra também ousada. Lembrando que a tendência é a memória compradora e podemos entender essa movimentação como uma correção de preços. Mesmo porque o fundo que tenta formar-se nesse momento é sobre uma região importante, onde ocorreu um movimento semelhante, meio misturado, parecendo um balaio de gato aqui num passado recente. Ok? Legal. Aí utilizaremos então agora o broadcast, né pessoal? Lembrando que hoje nós tivemos a aprovação do grande avanço na reforma da Previdência, né? Na Comissão Especial. Foi aprovado por uma diferença de votos importante. E aí o mercado a partir de então começou a cair no intraday, né? É normal, sobe geralmente antes e tal. E aí a comissão também aprovou pedido para votação em bloco de destaques individuais. E aí os próximos passos serão... A gente teremos os próximos passos na semana que vem. Mas muitas especulações, né? Diálogos continuarão. Então o Guedes está lá na Exper, né? Da XP, está até citando aqui. Então diz aqui, por exemplo, que... Ó, o Guedes diz, vamos jogar para a Câmara a reforma tributária e no Senado o Pacto Federativo. Então, são pontos positivos aí na minha leitura. Na China a gente teve uma queda de 0,33. FUTs 0,08 de queda. Alemanha alta de 0,11. Vamos ver os gráficos. No caso da Bolsa de Xangai, nós temos uma LTA. Houve um fechamento desse gap, que tinha sido aberto entre os dias 28 e dia 1º do 7. 28,6 e 1º do 7. Topos e fundos ascendentes. Acho que tem tudo para se movimentar continuidade. Se a LTA for perdida, seria de algum modo água no chope, né? Na Bolsa da China. E aí nós temos o índice DAX na Alemanha, um movimento esticado, né? Mas nós até fomos avaliar isso aí em outro dia. A gente pode colocar até um gráfico semanal aqui. Está longe ainda da máxima histórica, bem longe, né? Ficar 13, 600 e alguma coisa. E parece um grande pivô de alta aqui, enquanto acima de 12, 440. Mas assim, tem espaço para corrigir. Tanto para o semanal, pelo no diário. É isso que diferencia um trader do outro. Você tem a direção. E aí você vai trabalhando conforme os movimentos se apresentam, né? Por isso que eu falo para tomar cuidado com a alavancagem. Você tem uma direção, só que pode ter, por exemplo, fechamento desse gap antes de subir. O estresse da média. Então, os cenários, né? Você olha a floresta. Aí você lida com as árvores ali, né? Então, essa é a habilidade que eu ensino para os meus alunos. Por quê? Análise técnica grosseira tem de graça na internet. Análise técnica fina, uma metodologia eficaz de quem opera, é outra história. No caso do índice FTSE, nós temos três soldados brancos e uma correção na parte alta. É difícil imaginar que vai continuar disparando com essa distância de média e depois dessa sequência, né? Então, alguma correção no tempo ou no preço é admissível e esperada. E ontem, pessoal, algo que chama muita atenção também, a gente vai ver agora a participação dos estrangeiros, né? Definitivamente quem está puxando a alta são os institucionais, né? Está tendo uma migração da renda fixa para a variável, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu não me lembro de ter visto algo semelhante, né? Mas ontem no fluxo cambial nós tivemos 8,6 bilhões de fluxo cambial negativo, quer dizer, estrangeiro retirando dinheiro no Brasil. Sendo que 8,9 bilhões de dólares foi pela via financeira, né? De dólares, né? 8,9 bilhões de dólares. Então, isso é muita coisa, né? E em junho o fluxo financeiro foi negativo em 8,4 bilhões. Quer dizer, os estrangeiros tiraram dinheiro como nunca aqui no Brasil no mês de junho e também na semana passada, né? Na quarta-feira, no caso ontem, são divulgados os dados de segunda a sexta da semana anterior. Então, eles estão, definitivamente, eles não estão participando da movimentação. Curiosamente, no mercado futuro, eles reduziram a exposição negativa de 60,041 para menos 53,341. Menos 60, menos 5,3. Uns 7 mil contratos, mais ou menos, de redução. Então, fecharam o mês de junho vendidos em 246,130,000. Pelo que eles tinham vendido em maio foi até tênue. E, no dia 1º, já desceram a lenha também aqui na segunda-feira, vendendo 399,385.000. Deixa eu ver se aqui no site da B3 é possível nós captarmos do dia 2, né? Então, é possível. Então, vamos fazer umas contas aqui. Como diria o poeta, vamos lá. E, pessoal, eu já deixei o link da imersão técnica no vídeo da terça-feira. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Estamos com a pré-lista para a imersão já aberta, ok? Então, aqui, ó, nós temos... Vou fazer conta aqui, ó. Nós temos 12,821, 923 na compra, menos 13,244, 731 na venda. Então, nós estamos falando em um saldo negativo de 422,808,000, né? Levemente maior do que no dia 1º. Ok? Quando fala dia 1º, sempre lembra que no interior o povo fala de 1º, quando é a primeira vez que se faz alguma coisa. Quando vai fazer uma denúncia, abrir um processo, o povo fala que vai dar parte. Então, como a minha família é do interior, eu conheço bem essas expressões. Ok? Legal, então vamos concentrar... Ah, deixa eu mostrar a página da imersão. Então, pessoal, nós confirmamos, né, a imersão técnica Top Traders, as aulas ao vivo nos dias 24 e 25 de setembro, né? Então, a imersão, fala aqui que ela é um treinamento completo, o que é que você vai receber de bônus, de presente. Na verdade, nós vendemos uma solução completa e você não está comprando nada aqui. Aqui você está tendo o privilégio de fazer um treinamento comigo. Modéstia à parte, essa é a realidade, né? Eu não vou ficar aqui com lenga-lenga, com conversa fiada. E se você quiser fazer parte do grupo, você será convidado após a imersão. Você ganha duas, três, quatro semanas. Por exemplo, a galera fez imersão comigo em junho, dia 25 e 26. Eu mantive, eu falei que o pessoal ia ficar até o dia 19, 20 de julho, então até agora no grupo. Não. O pessoal corrigindo, corrigindo, corrigindo. Fizeram o curso comigo os dias 5 e 6. Teoricamente, iam ficar no grupo até 22, 23 de junho. Então até agora, até domingo eles vão ficar. Por quê? A gente foi montando a carteira, foi trabalhando com índice. Aí eu falei, pô, é isso que eu gostaria de entregar, então. Então às vezes eu dou duas, três semanas, quatro semanas com semanas. Então eu devo entregar para a galera da imersão de junho, eu devo entregar alguma coisa perto de 7 mil pontos de lucro no índice de lá para cá. Você não ouviu errado, não. O pessoal fez o curso os dias 5 e 6. Foi 5 e 6 ou 4 e 5 de junho? Agora eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Não lembro. Não lembro. Foi no começo de junho, na primeira semana. Acho que foi 4 e 5. Ou 5 e 6. Ou seja, em mais ou menos um mês, eu devo entregar algo em torno de 7 mil pontos no índice, ações que dispararam, enfim. Eu tenho casos aí para vocês terem uma ideia. Ainda tem amanhã, né? De performance. Mas para vocês terem uma ideia, o pessoal da imersão de junho estava fazendo algumas contas aqui. Por exemplo, e essa é a performance no índice, eu tenho ações, por exemplo, nesse momento em um mês. Eu vou falar só das cinco primeiras, tá? Primeira, 22%. Eu e a minha voz. Deixa eu só tomar uma água. Ontem eu conversei demais lá no treinamento. A primeira, 22%. A segunda, 15,38%. Isso na hora que eu estava fazendo a mensuração à tarde, tá? A terceira, 3,76%. A quarta, 10,74%. A quinta, 10,44%. A sexta, a ação 9,65%. A sétima, 9,17%. Por aí vai. Performance em um mês. Eu só não lembro se foi 4,5 ou 5,6 de junho o treinamento. Então, em um mês as primeiras. E tem mais outras ações fora, quase 7 mil pontos no índice em um mês. Então, é isso que a gente entregou. Então, por exemplo, eu lembro que setembro e dezembro deu uns 9 mil pontos, né? Eu preciso ver de março. Então, pô, nossa, que chato, né? Então não deu pra repetir os 9 mil pontos setembro e dezembro. Tá entregando 7 mil pontos, né? Em um mês, né? Então é isso. Então, quando eu mostro ações como a via varejo, eu mostro o poder e a potência da nossa metodologia. Então, você vai ganhar cartesia em um mês, passaporte, prêmio, ficar duas, três semanas no meu grupo, quatro semanas. O 360 é o nosso curso de... Ele funciona como preparatório. Ele é vendido também em prateleira, mas ele prepara o camarada ou a senhorita pra imersão. Aí vai ter a imersão técnica no WhatsApp, pra quem não pode acompanhar o dia inteiro. Então, 24 e 25 de setembro, 9 às 18. Então, você entra na pré-lista, você garante primeiro sua matrícula e garante o preço de primeiro lote. Então, quando o curso for lançado, só quem tá na pré-lista tem dois dias pra comprar. Sobrando vagas, eu abro o mercado, mas aí com preço mais alto, obviamente. Quando eu falo que ele vai estar na descrição do vídeo, eu quero dizer isso aqui, ó. Aqui, ó. Então, ele vai estar aqui na descrição, você clica, abre a página. Ok? Então, é isso aí. Falando de... Vamos falar dos ativos fixos? Acabaram de fechar. Hoje um pregão mais morno, né? Por causa do feriado americano. Aí temos aqui a Petro 4. A Petrobras... Fazendo uma boa movimentação. Houve a formação de Arami... Na sessão de ontem. Acima de 27,01... Nós temos, sim, alguma entrada compradora. Um gap. Nem dá pra falar que é de fuga, porque o volume é muito baixo, mas é um gap interessante, mas ele ganharia força acima de 27,47. Vamos lá. O gráfico da Vale sumiu. Vamos ver se ele volta aqui. Nossa, que legal. Voltou o gráfico da Vale. Que emocionante, né? Então, vamos lá. Tem aqui o gráfico da Vale. Valery. A esposa do Paulo, né? Que é um amigo nosso que tá todo dia ali no... Na verdade, nós não temos área de comentários aqui na Top 3. A gente tem um fórum, né? Pessoas maravilhosas que escrevem ali. Escreva também, pessoal. Você é convidado. Eu respondo tudo. Só que se você fizer gracinha, xingar um outro amigo, ou querer me indagar, eu não sou seu amiguinho, eu sou seu professor. Entenda isso. Não sou seu amiguinho, eu sou seu professor. Então, se você tiver alto nível nas suas colocações, bons valores, você vai aprender muito. Aqui você vai crescer. Agora, não vem com gracinha, querer me apertar, ser indelicado contra os participantes, que eu vou te bloquear e vou suprimir tudo que você posta no canal. Aqui não é lugar pra brincadeira. Aqui é um local sério. A gente brinca com futebol, com coisas do dia a dia. Quando fala de investimento, o negócio é sério aqui. Aqui a gente não tá pra brincadeira. Brincamos sobre outros assuntos, não sobre a Bolsa. E prezamos por bons valores e costumes. Então, a Vale, ela rasgou esse Kendall maluco aqui. Falaram em indiciamento, envolvendo... Aquela minha velha teoria, pessoal. Envolveu polícia. Acontece isso, né? E agora tem correção na parte baixa. Hoje tá subindo, mas mais por inércia. É um papel que não me agrada. Independente do que eu acho da ação ou não, uma visão mais pessoal, É possível traçar uma reta. E essa reta remete ao Kendall maluquetes desse dia do estresse. Ok? A Ibradesco, nós temos uma sessão autista. O setor bancário, ele reagiu muito bem à movimentação de hoje na CCJ. Não tem uma agrestância grande em relação à média de 21, Mas é um Kendall fora da banda de Bollinger. Ele requer atenção. O suporte imediato agora tá aqui em 38,50. Que é a máxima de fevereiro. Ok? E esse gap, olha, num dia com liquidez menor, Porque é feriado americano, Você tem um volume tocando a média, algo importante. Aí temos e-tube. E-tube já tem um sinal bem maroto. Então, primeiro, nós vamos marcar esse ponto aqui, que é o 37,60. Perceba que o mercado foi bem próximo desse valor. 37,50. E nós temos um ponto-chave a 36,77. O mercado fechou acima. Só que nós temos uma estrela cadente, apesar da alta, Com longa sombra superior, um gap aberto. Então, assim, pode até subir amanhã, Mas aí eu já ficaria esperto se eu tivesse comprado nesse ativo. Perfeito? Perfeito? Então, eu vou falar dos pedidos do YouTube agora. A primeira ação é Camil. Ou Camila, como prefiram. Então, a Camila está na tela. Me perdoem as Camilas. A Camila rompeu esse ponto. 7,58. Só que não. Fora de banda, tal. Ela voltou e corrigiu. E veio o quê? No topo anterior. 7,21. É um sinal positivo. O que ela faz agora? Aquele movimento maroto de aproximação de preços e média. A compra ótima foi aqui embaixo, quem já estava comprado. Então, agora seria uma compra muito mais ousada, Mesmo porque o volume foi extremamente reduzido. Como diz meu amigo Tiago Bizi, Num primeiro momento, ela entregou o que ela tinha para entregar. E falando do Tiago Bizi, Queria mandar um grande abraço para o André Moraes também. Que hoje está na Rico novamente, Que fez o curso lá comigo com o doutor Alexander Helder. Foi extremamente simpático. Nós somos amigos, né? Eu sempre falei que eu tenho amizade com o André Moraes e com o Tiago Bizi. Inclusive, os admiro profundamente. Além de serem profissionais competentes, Tem excelente caráter e tem uma didática única também. São pessoas do mais alto gabarito e profissionais admiráveis. E depois tivemos uma reunião também. O André foi. E aí você passa a conversar fora do ambiente da Bolsa. E é muito agradável, né? Ele nos recebeu, digamos assim. Ele estava em casa. Ele já foi analista da XP e da Clia. Então, gostaria de mandar um grande abraço a ele. Parabenizá-lo. Está cada vez melhor. Assim como meu amigo Bizi também. Ok? Dessa geração da minha idade, em torno dos 40, entre 30 e 40, são os melhores. E eu gosto também muito do professor Ronaldo Nobre, Eduardo Matsura, como eu sempre falo, né? Do professor Flávio Lemos também. E do Marcio Noronha. Professor Ivan Santana. São pessoas que eu prezo muito e muito me ensinaram. Assim como o professor doutor Alexander Elder. Quem diria que um dia eu poderia fazer um curso do professor Alexander Elder, né? Psiquiatra russo radicado nos Estados Unidos. Que experiência! Então, e também um abraço a todo mundo que estava lá, pessoal. Uma lembrança aí pra galera que veio me cumprimentar, falar do meu trabalho. Fiquei muito feliz. Então, nós temos a Guararapes. Que é uma ação que ela está no meu radar frequentemente. Ela tem trabalhado com bom volume. Hoje um pico, né? E aquela história. A Guararapes, eu acho que se enquadra naquela teoria nossa, né? Uma coisa é comprar a Guararapes a 20 reais. Aqui ela teve um processo de distribuição, né? Vejam o estreitamento das bandas. Depois ela passou a cair. Uma outra coisa é comprar a 16. Só que não vai ser um ativo, por exemplo, como a minha esposa que foi achada na lama, jogada as traças na sarjeta como vivarina. É um ativo mais manso como um ganso. Eu sei que ganso não é manso. É apenas uma brincadeira. Ela vai naquele sentido mais pra uma tartaruga do que um ganso. Mas é um ativo que desperta... Por exemplo, sei lá, se eu... Por exemplo, arrebentei no índice, no dólar, quero comprar uma ação extra pra mim e de repente compartilhar com o meu grupo. É possível que seja a Guararapes? É possível que seja, por exemplo. Não tenho nenhuma objeção como um papel abominável como esse, ó. Quem compra a Eternite, pessoal, tinha que ficar... Passar o final de semana com os três patetas dentro desses hotéis antigos que tem aí. Tinha que pegar um... Ó, quem compra a Eternite tinha que ficar nesses hotéis abandonados de sexta até segunda de manhã com os três patetas pra aprender. Então, se você compra a Eternite, se você compra positivo... Né? Ó, eu falando que se você compra... Se você compra a Eternite, você é um bobalhão. Agora, se você compra positivo, você é um espertalhão. Porque subiu, né? Não é? Mas agora parece que tá na hora de vender, né? Quem compra... Uma tranqueira que nem essa aqui, ó. Só voltava a ter subido também. PDG também. Quem compra PDG... Você tem que passar uns dias com os três patetas pra você aprender. A não comprar. Porcaria de papel. Isso daí não é investimento. Agora, no caso da Guararapes... Agora, por exemplo, a Banrisul. A Banrisul, ela se enquadra no perfil de Guararapes. Tem um gap, um ombro-cabeça-ombro bem definido. Aí tem... Digamos aqui que a Neckline passa por 24,60, que é o ponto mais alto. Eu pego os picos. E é um ativo tipo Guararapes. Ela não... Sei lá. A ação não vai te trazer um ganho rápido. Aquela loucura. Como alguns... Mas é uma ação interessante. Você vai montar uma carteira. Ela pode fazer parte. Pode. Eu tenho um ativo de banco que eu tô de olho que tá fora do radar do pessoal. Ele deve entrar na carteira do meu grupo logo, logo. Alguns vão falar a mesma coisa de quando eu falei desse ativo. Esse ativo, pra vocês terem uma ideia... Ele fez parte de uma imersão. Só que nós vendemos ele já. Realizamos lucro. Então, pra vocês terem uma ideia... Deixa eu ver aqui qual foi o histórico. Quando eu falei dessa ação, o pessoal falou... Porra, professor. Nessa eu não vou. Nós compramos a R$10. Esse ativo. Dia 3 do 6. R$10,05. É que depois teve dividendos, né? Compramos aqui. Dia 3 do 6. Dia 3... Não. Dia 3 do 6. Nós vendemos. Com 34,35% de lucro. Cadê dia 3 do 6? Ó, ainda subiu mais, ó. Vendemos nesse dia aqui. Ainda subiu mais depois. Né? Eu poderia falar... Ah, nós vendemos recentemente. Dia 3 do 6 recentemente. Mas você poderia subentender que eu vendi aqui em cima. Eu nunca vou fazer isso. Nunca. Nós vendemos aqui, ó. Dia 3 do 6. Entre o médio entre 10, 10 e 10. O meu saiu 10,05. E nós compramos no dia 1º de abril. Até teve um aluno que brincou. Será que era o dia da mentira? Então, nós compramos aqui. E aí ela disparou. E o aluno falou... Pô, professor. Aí eu expliquei o que fundamentava e tal. E a ação disparou. Então, eu tenho um ativo de banco com esse perfil parecido. Só que só quem tem acesso é o pessoal do grupo, né? Que é só pra quem faz a imersão. Eu tenho um ativo de banco e um ativo de telefonia que estão no meu radar. E eu tenho outro também da área de Realti. Eu tô com algumas coisas legais pra fazer trocas na carteira. Porque algumas ações nossas subiram demais e muito rápido. Já estão longe de média. Eu vou ter que fazer troca. Então, é isso. Então, falamos aí desses pedidos do YouTube. Aí falamos aí de Odontoprev e NBR3. Muita gente falou... Que se vai ter imersão em dezembro. A gente tem a tradicional imersão de dezembro. Esse ano, pessoal, provavelmente não. Porque eu vou pro exterior fazer um treinamento. Então, não será possível. Porque um treinamento, ele é um processo, né? Então, realmente a de dezembro deve ser a última do ano. E se o treinamento que eu for fazer for realmente em dezembro. Aí a gente deve ter a próxima imersão em março de 2020. Ok? Então, deve ser a próxima. A gente faz setembro e depois março de 2020. Então, no caso de Odontoprev, é uma ação em tendência primária, secundária e terciária de alta. Eu não consigo entender como é que esse ativo sobe. Assim como eu não consigo entender como é que essas clínicas odontológicas faturam tanto. Mas também não tenho nem o que entender, né? Tá longe de ser minha área. Só que eu acho que o momento ótimo passou. Pra quem gosta de comprar tendência. Quem trabalha com IRBR, esse tipo de ativo, movida, rente 3. Você poderia comprar o rompimento do R$18,66. Ou se ela estressar aqui a média e não perder R$17,52. Porque se ela perder R$17,52, ela tem um chorinho ainda aqui em R$17,38. Perdeu, vai vir nos R$16,00, nos R$15,00 e pouco. Seria um topo duplo, cujo eixo está em R$17,52. E para terminarmos os pedidos do YouTube. NBR3. É uma eterna paquera minha. Eu olho, 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 olho. Nunca operei esse ativo. Tendência primária, secundária, terciária de alta e momento corretivo. Fez um rompimento falso desse fundo. R$18,30. E tem um W aqui em andamento com Alvin 21. É uma lesma, mas na minha visão pessoal, ela significa compra. Ok, então eu vou falar depois de BOV. BOV a 11, dólar e índice. E aí eu vou falar dos destaques do dia. E vou falar da Vivarina. Então a minha esposa, VV a R3, foi achada na lama, abandonada na sarjeta, jogada às traças. Os entendidos diziam que ela ia a R$1,00. Por exemplo, você que é entendido, que eu sei que vocês assistem o meu canal pra aprender. E depois falam que não. Bom, porque eu tenho amigo de vocês que assistem, os entendidos são vocês mesmos que estão ouvindo aí. Eu tenho amigo em todas as corretoras. Então eles já pegaram vocês vendo o meu programa e vocês falam que não vem. Mas quer aprender de verdade pra parar de passar vergonha, como no caso da Via Varejo? Faz a imersão. Tenha a humildade de fazer sua matrícula. Faz em nome da tua esposa, do teu irmão. Mas irmão pode pegar pelo sobrenome, né? Então, por exemplo, até os três patetas seriam bem-vindos no meu curso. E eu não sei se vocês sabiam, mas aqui na Top Traders, como aqui tem comando, a minha equipe passa a lista de alunos pra mim e eu tiro uns dois ou três por imersão. Eu não sei se esse papo rola no mercado. Porque uma vez um cara veio perguntar pra mim, eu tava no Starbucks com o meu filho. Ele falou, professor, é verdade que quando os alunos fazem a matrícula na imersão, você faz um pente fino e desmatricula uns dois ou três? Dando risada. Eu falei, sim. Ele falou, ah, quer dizer que se eu me matricular ocorra o risco de ficar fora? Eu falei, você não, porque eu nem te conheço. E você não teria motivo de te tirar. Mas dependendo de quem for, se eu conhecer, eu tiro. Porque quem manda na minha empresa sou eu. Então eu tiro. Eu tiro a pessoa da... O cara falou, pô, mas isso não existe. Existe. Aí a pessoa, se não concordar, ela vai lá e procura os direitos dela. É meu aluno quem eu escolho. E ponto. Então, pô, faz a imersão. Coloca o nome da tua esposa, de algum amiguinho seu de escola, que você joga a bolinha de gude, troca figurinha. Isso eu tô falando pros patetas e entendidos. Ah, humildo. Pô, eu não fui fazer o curso do professor Helder. Doutor Alexander Helder. Tive uma humildade. Tava lá como aluno. Então, por exemplo, o meu preço médio nessa ação é R$4,15. Ela é uma operação pública. Eu tinha prometido. Quando eu revelei ela como pública, ela tava R$3,93. E eu falei que era uma operação mamão com açúcar. Não falei que era difícil. Quanto que ela tá agora? R$6,25. Subiu 59%. Não falaram que eu nunca mais ia acertar um trade que nem Gerdau? Tá aí, ó. Os vídeos estão gravados. Quantos não foram feitos assim? Gerdau ficou famoso, mas teve de hipermarcas, Banco do Brasil duas vezes, umas 10 operações com índice futuro na época do InfoMoney. A minha primeira operação do gênero, que deu 40 e poucos por cento, foi com Sousa Cruz, quando fechou capital. Teve com Embraer, que torciam pra pegar meu stop e não pegou. Com JBS, que deu um baita lucro também. Qual a novidade? Pão de açúcar, teve operação pública. Teve operação pública com... Eu não lembro se foi Bife ou Amar Frigg, com a Suzano, que eu chamava de Bela Adormecida. Ano passado teve Te Vejo nos 80 mil pontos 1, que eu acertei a data. Te Vejo nos 80 mil pontos 2, tava 69 mil pontos. Aí eu Te Vejo nos 80 mil pontos 2, tava uns 7, 8 mil pontos abaixo. E agora, recentemente, eu desafio no Te Vejo nos 97 mil pontos, quando tava abaixo de 90. Então tá aí, pra quem duvidava, quantas vezes não foi feito isso, né, pra mostrar a força da metodologia. Então qual a novidade? Então tá aí, minha esposa fez uma acumulação, rompeu 5,22, estopou os vendidos, mais recentes. Ela tá distante de média. Se eu for fazer algum giro pra comprar mais barato, como é uma operação pública, eu vou compartilhar. E ela tá rompendo 6,16. Será que vai em 8,41? Pessoal, se havia varejo... Eu vou fazer uma promessa aqui. Se havia varejo bater 8,41... Olha só o que eu tô dizendo aqui. Se havia varejo bater 8,41 até o final de julho... Ou seja, a gente teria até o pregão do dia 31 de julho, eu pinto a barba e o cabelo de loiro. Então, promessa. Se havia varejo bater 8,41 até o dia 31 de julho, eu pinto a barba e o cabelo de loiro. Promessa feita. Então é isso aí. Essa é a via varejo. Como um dos destaques do dia, eu gostaria de falar de Cielo. A Cielo, ela é uma ação que tá na carteira de muita gente por algum motivo, né. A Cielo rompeu uma LTB por inércia. Ela veio de novo na região de 6,53. Eu acho que a gente pode trabalhar melhor aqui com esse gráfico. Ela tem um gap que me chama a atenção aqui, tem um outro aqui. Eu não acho, por exemplo, que Cielo é uma ação que... É um grande investimento hoje em dia, mas ela pode ser uma ação que faça algum sentido pra um trade de guerrilha. Só os vendidos, que são muitos que estão posicionados nela zerando, pode trazer algum upside ou não, né. Então é isso. Ela tem... Parece que nós temos de novo aqui um ombro cabeça-ombro invertido no ativo. Ela passa... Ela nos passa essa impressão. Né, ontem teve uma alta legal, hoje deu continuidade às médias muito próximas uma da outra. Então é isso aí. A gente só tem que achar um apelido pra ela. A Maligna, talvez. Então é isso. O outro ativo que eu vou colocar como destaque também é a Ultra Par. Ela tem um desenho parecido com Cielo, mas eu acho que ela tem fundamentos melhores. Né, eu acho que essa LTA aqui não faz mais sentido. Nós temos... Quase aqui um arami de fundo ontem. Lembra que eu falava pra vocês da Ultra Par, que aqui poderia fazer um topo duplo e buscar essa região de R$19,50 por aqui. Ela precisa romper R$19,99. Aí eu acho que ela poderia voltar pros R$22,00. É isso que eu penso. Mas é um ativo bem complexo de fato. E, para finalizarmos, falemos do dólar WDO. Q de casa R$19,00. É Q de casa ou Q de queijo? O dia que casa for com o Q, né, pessoal? Mas eu ouço coisas semelhantes aí pelo mercado. Então é isso, né? Ele aproximou média de preços. A gente tinha cantado esse movimento. Tá mostrando que o rompimento dessa LTB não foi consistente. Abaixo de R$3,820,00 e mira R$3,777. Falando do BOVA11, nós temos... Eu vou mexer um pouco com esse gráfico aqui. Todo mundo tá cansado de saber que essa cunha foi rompida. Esse ponto eu acho que não faz sentido manter aqui. Como esse, ó. Vamos trabalhando um pouco com o gráfico, né? O investidor não pode ter preguiça de interagir com o gráfico. Ele tem que ter prazer, né? Porque aí ele passa a bater o olho no gráfico e ele consegue enxergar muita coisa. Tem que estudar, tem que batalhar bastante. Olha que interessante o movimento. No dia 27 do 6, a mínima foi 95,73. Foi respeitado esse topo anterior. E ontem, né? Houve uma robuzu que engolfou o corpo do candle do dia 2, né? Tocando uma região explosiva, né? Que era a junção da LTA que a gente tem em azul com esse topo 96,86. E hoje, né? A gente tem um rompimento de um pivô a 98,89, né? Então é uma movimentação complexa. Ela requer cautela amanhã. Eu acho que quem tá posicionado seja na compra, ganhando dinheiro ou na venda, tomando calor. Amanhã tem payroll, tem que acompanhar. Porque apesar de ter um pivô, a gente tem um candle fora de banda e distante de média. Só que tudo bem, acima de 98,89. Requer atenção, eu diria. E aí, por fim nós temos o IBOV e o índice futuro, né? No caso do IBOV, vamos trabalhar um pouco com esse gráfico aqui também. Então, apaguemos esse ponto, esse outro, esse aqui a gente deixa. Essa linha que a gente tira. Essa daqui também tá muito distante de preço. Essa daqui também. Essa daqui é mais recente. Então, o que que aconteceu? Nesse dia, 99,420. Aquela 99,365, respeitou, respeitou a LTA. Ontem disparou e hoje teve continuidade rompendo o pivô. É a 2,620, antiga máxima histórica. A antiga, antiga mesmo. Foi respeitada nesse movimento de pullback aqui, né? Rompeu, voltou pra testar, legal. E hoje, um pregão de alta, com algum volume, né? Já é uma região que pode gerar correção, só que a memória é comprador e o Kendall é uma robuzu com massa, com leve sombra superior. No caso do índice futuro, o que que ele fez aqui? Estressou a média de 21 e a LTA, respeitou essa região. Tinha um topo a 10,420. Disparou, médias apontando pra cima. Ele fez a mínima, mais ou menos, na cabeça do Kendall de ontem, né? A máxima 102,925. A mínima foi 102,790. Disparou. Rompeu também o 13,240, que é suporte, sendo que o imediato é o 103, né? 240, suporte imediato. Suporte secundário, suporte imediato, 103,545. Terciário, 102,790. Essa sombra superior incomoda um pouco, né? A máxima foi 104,730. Mas existe aqui um movimento comprador que se sobrepôs a força dos ursos. Ontem, o ponto que gerou, de fato, assim, o mercado disparar foram as médias cruzadas em modo compra e o rompimento dessa LTB, que eu vou até apagar pra deixar o gráfico mais claro. Então, foi isso que aconteceu. Esse ponto, 101,230, eu acho que não faz sentido mantê-lo aqui no gráfico. O 100, 100, 100 mil pontos e 100, eu acho que vale. Aqui, vamos marcar o 100,380. Marquemos aqui. Legal. O 100,340, acho que vale a pena. E o 103, 545 também. Então, houve um disparo e agora o mercado descansa, né? Ele saiu simplesmente do início do pregão de ontem, né? De 100,380 e subiu... 4.400 pontos aproximadamente. Então, é natural esse descanso, média distante de preços. Então, movimento previsível. Então, é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Não se esqueçam do like. Você é bem-vindo. Participe da área de comentários. Se inscreva na palestra pra imersão. E é isso aí. Compartilhe o vídeo, principalmente pra galera que gosta do swing trade. Então, saúde e paz a todos. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. E amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, no programa Radar. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Valeu.